Bom dia! Próximo projeto. Você concebe um projeto. Está certo que a ideia é excelente. Diz-lhe, não vai dar certo, vai ficar muito caro, vai dar prejuízo. E assistente, você prossegue. O projeto se torna uma realidade. A ideia triunfa. Você fica feliz. Afinal, fez o que era bom e certo. Não há nada de errado em celebrar a vitória. Então, muito cuidado para que a mágoa não salte daquele canto escuro do seu coração onde ficaram guardadas as palavras de desapreço que escutou ou imaginou escutar. A mágoa se organiza, se prepara para agir. Quer fazer parte da celebração. Ela lhe diz para espregar na cara da crítica e da dúvida os louros da vitória. Na verdade, luz vermelha na alma. A mágoa quer tomar o lugar da vitória. Ela vai assumir as formas da autodefesa, da verdade, da transparência ou da prestação de contas. Mentira. É raiva. No entanto, é preciso deixar a mágoa abafada do coração. Se conseguir vencê-la fazendo com que desapareça, melhor. Se não, embrulhe-a num canto do grande pacote da alegria, de modo que nem você a veja. Não perca tempo em preparar respostas iradas ou disfarçadas para punir os plantonistas do pessimismo. Eles não o ouvirão. Você fará melhor se se concentrar no seu próximo projeto. Bom dia para você. Bom dia para você.